Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Sete deputados federais votaram contra a cassação do mandato da colega Flor Delis. Entre os sete, está o deputado Glauber Braga, representante friburguense na Casa Legislativa, acusada pela justiça de ser a mandante do assassinato de seu marido, Pastor Anderson do Carmo, crime que aconteceu em 2019. Entre os que votaram contra a cassação, o único deputado não alinhado ideologicamente com a agora ex-deputada é Glauber Braga. Durante a sessão, ele alegou direito à ampla defesa e ao contraditório, além da competência constitucional do Tribunal do Júri de declarar Flor Delis culpada ou inocente. O deputado, que pertence ao campo da esquerda, chegou a defender que o presidente da Casa, Arthur Lira, acatasse o apelo de advogados de Flor Delis, para que ela tivesse o mandato suspenso até que ocorra uma conclusão do processo na justiça. Glauber também fez críticas ao parecer apresentado pelo relator, deputado Alexandre Leite. O deputado usou as redes sociais para justificar seu voto. Abre aspas. Termina aqui mais um plantão da nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.